Não há fim para o nosso Khaib. O que você quer aqui? Ah, que eu peguei sua cidade, né? Rebuto adquirido. Mácula Tzint, Fugur Cerulio de Tzint está de cerca e se infiltra. Passou um tempo no reino do Feiticeiro. Aguarda a nossa capital, blá blá blá. Reserva de poderes ventos de magia é menos 7 por turno. Meu Deus, a linha de visão de campanha é menos 100%. Rapaz, que coisa horrível. Assim, adoraria pegar ali a parada, mas não vai mudar o fato de pegar o teleporte de qualquer jeito, né? Então, foda-se. Não vou perder um turno à toa aqui. Ok... Poderia ter ido para essa aqui também. Se bem que essa aqui é a que eu cheguei, né? Eu cheguei por essa... Aí vim para essa que me jogou aqui... E agora eu tenho essa e essa. Essa eu sei que é um negócio verdinho que liga nessa daqui. Né? Então eu vou tentar o outro. Porque eu já sei que aquele ali não é o que eu quero. Cara, que negócio difícil, velho. Na moralzinha. Na sua opinião, qual o maior streaming de Total Warhammer? Cara, é streaming. Difícil, hein, velho. Porque eu não assisto muita live, cara. Na verdade eu não assisto live nenhum, pra ser bem sincero. Eu não gosto de ver live, mano. Porque eu não sou de ficar interagindo. Aí eu sou mais de botar um vídeo no YouTube aqui no outro monitor e ficar assistindo, tá ligado? Sei lá, dizer quem que é, mano. Tem que melhorar um negócio aqui pra construir os horrores... Eu vou descer ali pra ajudar a pegar a cidade ali de Talabirain. Pode colocar isso aqui pra ganhar resistência dos ataques à distância, já que você é um bicho voador. De novo. De novo. Que incisos tentam te ensinar... De essa parte... Que incisos tentam te ajudar. Que incisos tentam te ajudar. Mas eu não vou ficar em marcha não, porque vai que ele desiste do Cerculo. É hora de morrer! Eu vou fazer isso! Derrota esmagadora Sobrou Um espingardeiro, um balesteiro e um morteiro O que é uma derrota esmagadora? Eu vou lutar já, vai Ok Obviamente que eu não vou mandar vocês que estão Fudidos aqui já, vocês vão embora Na verdade todos os objetos vão embora Porque vocês estão realmente muito suados aí Deixa dois de vocês Cadê a torre, gente? Ah A torre fiquei com um fade, velho Eu perco a hora de vista Poderia já ir ali quebrar o portão Porque tem quem contestar A gente abrir ele, né? Já que só sobrou dois arqueiros Vocês Grupo 4 Aí Grupo 4 fica aqui Só nesse galera você tá em primeiro na Twitch aí Com certeza Seria engraçado se não fosse trágico Ah, eu nunca vou ser esse cara, velho Fica tranquilo Se em quatro anos eu não viria esse cara, eu não viro não Ah, não sei se vocês perceberam Uma coisa importante de Warhammer que eu esqueci de mostrar Porque na verdade Eu vi isso num review e eu achei que era coincidência, mas não Toda batalha que você começar Os discursos do senhor voltaram pro jogo Então, no começo da batalha, quando você quiser clicar em iniciar Seu senhor de exército vai sempre fazer um discurso de batalha Então, se vocês precisarem ter atenção nisso É bem legal, uma adição legal do jogo Porque os discursos são foda Eu gostava bastante do Medieval 2 Eu sou o seu ruínio Ah, eu estou movendo, crianças Eu estou movendo, crianças Atire aí, vamos atire aí, filho da puta Pega, 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 pega Foda 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 Jogar cura não vai adiantar muito agora, inclusive vocês irem para ir embora, não sei se vai faltar apertar o botão Beleza, empesteados, fica cá Eu brilho a luz A luz é feito Vamo jogar aqui a magia de reflete dano Onde que o Nurgle me pergunta Sour Sigmund demanda o sangue Em nome da destruição Vamo pegar as pingardeiras que vocês vão matar no general Vamo jogar a espinha aqui no meio também Deixa eu aumentar meu... Minha resistência da dano primeiro É a nossa Bem-vindo, filha Bem-vindo, filha Caralho! Alguém abriu o jogo bem na hora que eu tô ficando uma agir aqui Aí é foda Caraca, cura... Tá curando uns 200 a 300 por tic, velho Demove já dá cor pra cor pra todo mundo Um vômito aí, ó Pestilência do pai da pestilência para todos Pelo menos de nós Vamos aí, muito calma nessa hora Acho que eu perdi a minha mosca aqui, velho. Tem tanta razão que o pessoal pode ajudar aqui com essa escala do subgrito, que nem tá foda. Vou jogar a culinária aqui. Pra quem começou a batalha com 10 por seguida de vida e já estamos aqui mais da metade, tá bom demais, meu general. Sai daí minhas moscas, pelo amor de Deus. Não consigo tirar isso daqui. Por causa do cooldown de voar. Estou jogando móvel. Meu Deus. Depois de 3 mil horas ouvindo o mesmo discurso pela centésima nona vez, vou achar a falta mesmo assim. Eles vão morrer. Eles vão morrer. Eles vão morrer. Mas foi só isso, velho. Já mandei que eles estavam pedindo pra fazer co-op, pra conseguir interesse, né. Mas nunca tive retorno, não. E eu cheguei depois. Mas o Kogai que é brigado pelo fóssil. O Kogai que é brigado pelo fóssil. O Kogai que é brigado pelo fóssil. O padre Nurgle. Tala Begland destruída. Show de bola. Grande dia, senhores. E pega o Nurgle que morreu, tadinho dele. Reserva as mágicas. Olha o que os padres encontram, filhos. Ok, mas aqui falta dois turnos para terminar de fazer o Soul Grinder Fecha a fenda aqui Ok, agora vamos ver onde eu vou gastar essa grana Hergig não Pode mudar essa aqui que reduz o custo de recrutamento das unidades da Nash Aqui pode colocar que dar crescimento Para melhorar o Femburgo lá para o level 5 Marquei essa boca aí, pode ir para o level 5 para a gente liberar Soul Grinders Aqui pode colocar o level 4 para liberar os Sapeios Putgdus Tá lá Backland, pode reparar esse daqui Esse daqui, coloca a Guarnição que você não tem Coloca esse daqui Aqui Ah, e a cidade pequena melhora também para onde se atacar Não falta muita coisa do Império, daqui de baixo só Stirland e o resto está tudo para a esquerda Aqui é Ogro, Maremburgo, Reikland E eu vou ter pegado o canto do mapa praticamente todo aqui E decreto, falta colocar decreto Decreto Crescimento de Papai Nurgle Então, passemos Sim, o Hellen está jogando lá também Porra velho, lógico que eu dei bola para o prólogo Você vê que no prólogo os caras se dedicou para caralho para fazer a historinha bonitinha ali A narrativa Para te dar os motivos X e Y Por que o jogo está do jeito que está Porra, bonitinho o negócio Narrativa perfeita Uma... Como é que eu posso dizer? Uma interpretação de voz muito bem feita De todos os envolvidos ali Belacor e Yuri A cutscene final é maravilhosa Meu amigo, a voz do Belacor E aquela cutscene você só vê no prólogo Tem que jogar o prólogo Pô, como não fazer aquilo, velho? O Scarbrand voltou aqui Ah não, o Scarbrand sai daqui Demônio Pera, você... Eu vou revelar um negócio aqui, velho Revelar emblemas Porra, isso aí eu já sabia, cara Que inútil isso aqui, né Demônio Completamente inútil Ai ai Só falta se eu ter sido aquele de cima Que eu tinha que pegar no começo ali E eu já ir direto pro lugar, velho Só falta Se eu pegar aquele outro teleporter ali em cima Eu vim parar aqui É que eu não sei pra onde vai Aqui tem dois ainda que eu não sei onde vai Aqui também tem dois que eu não sei onde vai Meu Deus, que negócio difícil, velho Como é que eu vou ganhar do cara na corrida Se eu não sei onde tem aqui, velho Só mais um turno aqui Só mais um turno aqui Por favor, o Great Sorcerer Bem vindo pra cá Aqui Os elfos Pegaram a Mazzarelli pra baixo Ah, não tem problemas Eu quero Marimburgo Aqui dá pra eu entrar em marcha agora Porque eu não desistei do Cerca ali Esse ainda tá um turno recrutando Chega perto dessa fenda aqui pra fechar E Essa fenda ali Quem que é você, amigo? Ah, Rebelião do Caos Que pegou a cidade que os robins pegaram de mim Eu vou passar em cada ilha Porque eu sou burro, velho É isso Tem que ter salvo antes de cada teleporte Ainda bem que eu deixei o mais chato pro final, velho Ainda bem que eu deixei o mais chato pro final, velho Embora eu cheguei aqui Ah, foi por esse teleporte mesmo, né Não, foi por esse aqui Então esse aqui eu não sei pra onde que vai Eu acho que eu vou naquele do Scarbrand ali, velho Scarbrand eu te odeio muito, velho Se você pegar esse negócio Cara, eu juro Eu juro que eu vou te matar, velho Eu juro Se você pegar esse negócio Antes de mim Eu juro que eu vou pra cima de você, velho Nossa, eu não tô nem brincando, cara Eu já tô puto Antes de você fazer o que você tá pensando em fazer Nem pense nisso Nem pense nisso Então, apareceu uma facção Legião das Sombras ali, gente Será que é o Belacor? Não existia antes Tem cara de nome de Belacor Vai aparecer uma facção Legião das Sombras ali Que eu não faço, daí é quem quer, mano Porra, eu não sei pra onde que eu vou salvar, mano Eu tô nervoso Eu não quero perder, mano Demora muito pra aparecer outra fenda, velho Eu não posso perder esse aqui não, velho Nervoser É o nome do Belacor Eu tenho um sentimento Conquesta Revela nessa cruzada F*** Por favor, velho Entrei aqui, f*** Não sei pra onde que vai Mas eu sei que o outro lado não me leva pra onde eu quero F*** me, né, velho Eu vou realmente passar em todas as ilhas, velho Eu vou realmente passar em todas as ilhas, velho Imagem da eterna virulência Cada gota de sangue derramada debaixo dessa Lúgrube imortal Ele é contaminada com todas as molestias de Nurgle Conforme as doenças disseminam Os oponentes morescem em ritmo acelerado Parece que eu vou colocar pro outro carinha lá com certeza, velho Onde que tá o teleporte aqui? Mas sabe o que é engraçado? Vampiros mortos vivos tomando atrição porque estão sem suprimentos Isso é engraçado pra caralho, velho Não faz nenhum sentido É igual o vampiro pegar peste, velho Meu amigo Por que isso existe, velho? Quem é você? Ai meu Deus Ai meu Deus, Belacor Calma, Belacor Calma, Belacor Belacor chegou com dois pés na porta aqui, gente Belacor chegou com dois pés na porta aqui, gente Não faz nenhum sentido os caras perderem os pimentos no turno 1, velho Isso eu quero arrumar pro mod Se aparecer a opção Gente, Belacor está vindo me comer E não é no bom sentido Seu bom, execução Eu quero ser morto Isso é inevitável Eu que quero ser morta Eu sei que vocês sonharam Em cem metros. Vire à esquerda. E aí eu vou pegar o portal certo. Agora eu tô aqui me fudendo. Você... Slash... Todo sininho. Isso é pobre, Slash! Isso não vai funcionar! Delectable. Parece bem interessante. Não esquece de que passa com ele, sabe? E aí... Se eu colocar a resistência global pra caralho pra você, velho. Vigor perfeito. Armadura que dá resistência global e física. É, pra esse aqui. Vê que é aquele ali que tava com... O Gramunhão, né? Mas ele não precisa. Ele já dá muito tanque. Esse aqui dá mais papel. Aí falta um ente encantado. Pendula do vazio. Vamos colocar a pendula do vazio. Item encantado agora. Que é esse daqui. Não tem nenhum item encantado pra usar. E aquela outra parada que eu peguei... Cadê, cadê, cadê? É um auxiliar bom aqui. A bandeira. Totem do crânio, esse aqui. Tira esse daqui. Põe o totem do crânio. Pedra da avó orada. A posição da cura é bom pra casa de emergência. Tem alguma arma melhor pra você? Não tem. Armadura esquisita da resistência global. Qual é a armadura esquisita? O lugar que você tava usando. O lugar que você tava usando. Nove mil de dinheiro. Mano, fodeu, velho. Essa galera veio da fenda, será? Que aqui em cima não apareceu nenhum deles, né? Foi tudo lá pra baixo. É, dois stacks aqui embaixo que apareceram. E tá com unidade late game, velho. Tá com dois moedores de alma só que eu tô vendo aqui já de cara. Aqui tem cinco moedores de alma. Meu deus do céu, velho. Como que eu vou segurar isso, cara? Tá brincando comigo? Nossa, velho. Ainda bem que não é full moedores de alma, velho. Vamos levar a Katsune falando que ele ia usar moedores de alma a rodo, né? A língua literal, velho. Senão a gente tá fugido. Mano, tem que ser esse teleporte ali, velho. Tem que ser. Por favor, velho. Passaralho. Pombos de Osasco, abençoem esse teleporte, velho. Acesse suas tropas por 4 mil, porra. Tá rico, hein, Pai da Peste. Pomo de Osasco, é as maiores entidades de X-Índio que eu conheço. Covil de Gnashrack. Rapaz, não tem nem console de tentar defender isso aqui, velho. Só adeus. Aqui tem. Obrigado, Resolução Automática. Skulls for the Skull Throne. Skulls for the Skull Throne. Isso aí, velho. Pode aí. Porra de moedores de alma, belacord. Sai fora daqui. Marienburgo sob cerco? De quem, velho? Caralho, os caras abandonou o cerco lá do... Porra de morrer pra cá, velho. Tava 5 turnos cercando ali, velho. Aí depois perguntando, falava, Ah, Zeng, a máquina não melhorou nada, né? Não, melhorou não, velho. Imagina se tivesse melhorado, né? Eu não quero! Eu não entrei aqui! Eu não pisei aqui! Eu não quero! Meu Deus! Eu não quero! Eu não quero! Meu Deus! Era pra passar direto! Não! Ah, vai tomando fogo. Aqui tem que passar o turno de novo. Tem que fazer uma rota mirabolante ali pra... Pra conseguir ignorar a parada. Ah, não é que eu não curti, velho. Porque como eu sei que eu ia jogar em live pra caralho o jogo... Eu poderia ter jogado exaustivamente de dia 3 ao dia 10, de todas as campanhas, tá ligado? Até enjoar. Só que aí... Qual que vai ser a graça? Eu já sei tudo o que acontece. Essa campanha aqui é... Eu tô vendo tudo pela primeira vez. Então, tipo... Eu só joguei o comecinho pra ver como é que tava o jogo. Falei, ok. Agora eu vou segurar a vontade. E esperar... Até eu poder mostrar o jogo. Tá, que ele ia ganhar mesmo. Com uma guarnição de 20, tentaria pra brigar assim. Com uma guarnição de 20, tentaria pra brigar assim. Na vitória pinga eu não perdi muito. Nada é mais deletable. Time para enrolar. Slaanesh é jovem. Dá pra gente pegar demonete pelo global aqui, então pega Vamos botar os cacos de lacerantes E aqui pode colocar armadura Porque todo mundo sabe que quando você é um campeão de Lanash o importante é ter a armadura Que é isso que ele considera Tá, aqui antes que eu dê ruim de novo pra ter que passar o turno de novo Deixa eu Salvar E vai ser o Nervoser 2 Porque eu não quero pegar benção do passaralho, não quero Mesmo que você tenha que atacar esse maluco no caminho aqui, eu não quero benção do passaralho Sai da frente, vou lá A hora de conquistar Faltar para 100 demonetes Ah, esse aqui é um canal boom né velho, é um canal boom esse aqui Deve ter umas câmeras escondidas aqui velho Já fui todas velho, eu tava aqui Caralho, fui lá pra cima Vim pra essa Aqui vim pra essa, aqui vim pra essa, falta só essa e essa velho O canal boom tá demais aqui velho O canal boom tá demais aqui velho Inclusive foi aqui que eles me atacaram Inclusive foi aqui que eles me atacaram Não Mais uma facção destruída Beleza, beleza Beleza, beleza Juninho Que você Fecha aqui essa fenda pra mim Porque se eles tão vindo da fenda eu não quero dar chance pra eles na vez Esse aqui de dar praga da liderança em área e coloca pra cá E essa outra praga em área coloca pro herói O que é isso? Eu disse... Você... É, Juninho, vamos pra Urtbed, dê pra você. É o tempo de atacar! Beschaffen, Beschaffen... Como é que você não foi atacada? Não, ajuda! Eu não! E like, boa noite! Eu vou te matar! Você fez essa fenda aqui... Mais alguma aqui pra me encher o saco? Acho que não, né? Esse daqui, na real. E o outro... Tá vindo fechar essa da... Acho que já foi todas, na real. Pelo menos as que podia me incomodar. Tem uma aqui, ó. Vamos pegar essa aqui então, vai. Acho que eu já mexi todo mundo, né? Você aqui pode colocar... Por ser a Zlanesh, porque assim... Recruta aqui pra mim... Dois demônios de Zlanesh, que vai se construir minhas queridas caos. Tá no outro exército. E provavelmente depois eu comecei a montar o seu exército. Quem vai ser o seu exército? Você pode colocar... Aterramento, coloca aqui que eu vou buffar as unidades. Quem mais subir de level aqui... O herói... O herói... Coloca aqui... Beleza... Beleza... O herói... O herói... Do Nurgle... Hum... O herói... Vem aqui para o level 5... O Fuenburgo não tem crescimento ainda. Vou olhar o negócio de crescimento... Acho que vou até guardar esse dinheiro aí, velho... Tanto que você vai fazer no level 5 e depois, velho. Carruagem Flamejante de Tzint... Definitivamente eu vou querer seguir no outro exército depois, porque ali está muito longe de onde está o meu exército do passaralho. Satan Paolo, vai para level 4. Não vai que o Bellacorce vai fazer uma visita aí na cidade também. Qualquer lugar agora é um ponto vulnerável para ele atacar. Eu não sei de onde ele está vindo, não parece ser da fenda. Scarbrand. Meu Deus, vai Scarbrand. Ele voltou para a ilha que eu estava no começo, velho. Nossa, só falta ser lá, velho. Pelo amor de Deus, se for lá eu vou ter um negócio aqui, velho. Você vai se derrubar. Você vai se derrubar. Agora você quer paz. Agora você não vai ter paz não. Eu falei que não era a direita, mas vocês falaram... Ah, vai para baixo. Vai para baixo. Falei que era para cima, velho. A gente está nascendo no melhor lugar já, velho. Ah, velho. Estou na porta azul! Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu estou feliz cara, eu cheguei no lugar, ai meu deus do céu, que agonia que é esse lugar Meu deus Já dizia aquele vídeo lá, chupa a sociedade, falaram que eu não ia passar, mas eu passei, Guilherme Ellington Briggs promovido Caga, vamos melhorar as suas demonetes Aqui, inspiração demoníaca, até os filhos de Islanet podem ser inspirados a alcançar níveis ainda mais profundos de depravação, atacar corpo a corpo mais 4 para as demonetes ficar mais glorificadas Melhora Marimburgo Vamos atacar aqui Pernacrê do caos, porque foda-se Oh meu deus do caos preferido, Nurgle Negócio dos gordinhos Me sinto identificado Você está submetido Submetido Vem, meus filhos Daria pra pegar mais carruagens É, pega duas carruagens da normal, vai Cadê? Que é só um turno E também Você está submetido Expandido Você está submetido Expandido para mim Servante apenas do deus do caos mortos Você está submetido Você está submetido Você está submetido Quintado de corn Ah, na verdade é os caras dos portais Opa Achei um exército do Belacor aqui Ele está vindo a fenda então Porque ele está do lado de uma fenda aqui Naturalmente Ele tem que estar vindo daqui né Pois é Pois é, papai Nurgle é o único que se importa com seu seguidor Por isso que ele é um amorzinho de pessoa Ok Província garantida, coloca crescimento Juninho já mexi Krampus Venha para Wolfenburg Que eu acho que vai começar a matar seu exército Situação está tensa e dramática O que você está fazendo Marienburg Você está tipo parado aí no meio da floresta Corrompido, se fudendo, tomando atrição Talvez 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 O que é isso? Confonde-se o grande mudador. Repita-se a parte que ele escreveu para você e destrói todos os que estão indo embora. A primeira cidade que eu fiz pra essa facção, Otaku, ela era de Khorne, então foi as primeiras unidades que eu liberei, então eu basicamente fui recrutando de Khorne, aí no caminho eu ia tentando fazer de outros deuses nas províncias, mas eu tenho um exército temático pra cada deusa, mas o que eu mais gosto é Nurgle mesmo. Eu tenho que passar por aqui mesmo, velho. Vocês são uma unidade mecanizada também, velho? Ah, olá, quando eu vi no trailer esse bicho, cara, sério, quando eu vi no trailer esse pullprusher, pra mim ele era um monstro, né, mas ele é um robô, cara, aí eu gostei mesmo da unidade agora. Poxa, tô triste, agora tem um gramunho dentro do começo da batalha, hein. Também não sei o que que é um robô, mano, é muito 40k ser um robô, velho. Não sei se o visual dela realmente é um robô, mas, porra, é muito 40k, velho. 1st. 2 damage. 3 damage. 4 damage. 5 damage. 1 damage. 2 damage. Nossa, essa transformação aqui do Yuri para a passaralha, as magias que ele pega é bem merda, hein, velho? Exaltados demoníacos de Slanesh! Faça eles! O monstro é maravilhoso! O caos, o monstro é morto! Corte do caos, faça eles! Encontre eles! Encontre eles! Destrua eles! Calma aí que os caras estão mirando um pouco no Yuri aqui pra tudo ver. O monstro é morto! O monstro é morto! Os maus para a escuridão! Eu também achei que era um lobo com um beeldo, sei lá, Russo, velho, com um beeldo. Achei mesmo mesmo ser um robô, velho. Korn envolve-me tudo! Arte dos Dorkos! Vamos lá! Sim! Não entenda-nos! Eu vou jogar com todos, Otaku, só que eu faço um por vez, senão eu vou jogar 20 campanhas simultâneas e não acabo nenhum. A destruição, o Lord surge. A escuridão vai. Para o caos, fãs de caos. Eu estou morto. A escuridão vai. Leva a demoníaca. Escudinhos chatos pra caralho. O que é isso? O que é isso? Toda unidade de fantasia deles vai ter projetos. Essa aqui pra defender vai ser um saco, eu vou ter que ir pra cima de todos. A escuridão vai. Definitivamente eu não quero ficar aqui assistindo um incinerador contra o meu exército. Nossa senhora, isso aqui vai machucar muito velho. Ai, caralho. Você vai ter quepre-me-o. A escuridão vai ter que vir pra você. A escuridão vai levar para ele. Pega aqui, Skull Crushers Os caras destruíram até a torre, meu deus Pior hein, meu deus Pior hein, né Só tem ao longo alcance essa porra Nossa, vou ter que entrar assim no total Não esquece a defesa Meu próximo target Eles morreram Chaos Moriores Exalte em divinidades de Slanesh Chaos Moriores de Gold War Utilize Parece um reinozinho chato E é só o primeiro nível ainda Não são os aliens E as ruínas Perdei meus carinhas aqui Perdi o encenariador Que legal E as ruínas Me desistir Os caras que vão E as ruínas Todas as ruínas Os caos E os Desistir Enfim Os Norte Cura o meu outro acelerador aqui que ele está muito frio Vai para cima ali e o Philpys está voltando Cura o meu outro acelerador Não sobra o meu outro acelerador Cura o seu corpo 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 Cura a minha divindade Vai para cima ali e não vai acontecer Cura o seu corpo Cura o seu corpo Cura o seu corpo Cura a minha espelha Cura a minha espelha Cura a sua vida A destruição. Eliminá-los. Os caras estão te eliminando e munições temos. . Apenas o seu inimigo. Seja desespero. Apenas o seu inimigo. Não te matem. Apenas o seu inimigo. Apenas o seu inimigo. Seria bom até aqui, porque ele é rápido para pegar essa galera. Fica a dica aí, se você for invadir o reino de T-Sinth. Não fica esperando, porque não dá certo, velho. Explorando a destruição. Instale os pecados. Aparentemente minha unidade que morreu, voltou. Ela morreu e foi se recuperar. Pega Minotauros, pega! Caralho amigos, estamos bem, estamos bem, estamos vivos. Não me pergunte como. Pega-se no inferno imortal. Descadentes! Exaltados, divinos de Slaanesh! Traga-se para nós. Será que as furas estão batendo esses ganhissadores? Aparentemente. . . . . . . . . . 6.100 E se eu tirar a galera que tá com vida alta? 5.300 3.900 Esse aqui é um valor possível É, matou, quase matou os ganhecedores, vai começar a atirar neles e eles morrem Talvez mate, ele tá derretendo O que que é isso aqui? O desgranizador 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 O que é isso? Não! Eu vou para o Khorne! Eu vou! Skull crushes of Khorne! Chaios, warriors of Khorne! Vamos ver o que dá para fazer aqui. Torre aqui... Torre aqui... Torre aqui... Vou deixar um grupo aqui nas laterais. Vem que não adianta deixar as laterais porque eu nem sei de onde eles vão vir. Vou dividir aqui a galera mais ou menos assim. Assim... Troca o ponto de reforço. Encinerador para cada lado. Quero que sobrevive os Khorne! Quero que sobrevive o Khorne! Quero que sobrevive o Khorne! O Khorne que sobrevive o Khorne. Vai eu ir aqui! Tô mais perigo, vai lá. Pior que todo mundo que vem é um horror glorificado Vem um horror azul, é só horror glorificado Aí fica fácil Os seguidores do caos de Tzint O rei decidiu conquistar com relógio Acho que não precisa do Minotauri aqui também, mas vai aqui Chegou um passaralho aqui Que verdadeira transformação Bordos do caos destruídos Destruídos Perseguidos Destruídos 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 Mãe de Deus! Que uma oração escuridora! Mãe de Deus! Elas estão escutadas! Os inimigos estão escutados! Os inimigos estão escutados! Muito bem! Eliminar eles! Objeto! Seguindo víctimas! Aplausos 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 Só vai sobrar a exército depois de ser batalha aqui não, gente Tite-a Eu vou conquistar Aplausos 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 Arquiteto! Inferente! A força imortal! A força de poder! Destrução de destruição! Nós vamos com o Furik! Sim! O que tem aqui? O que é isso? Vamos ver o que tem aqui? O que é isso? Eu não posso fazer isso. O que é isso? O que é isso? Aqui derreteu tudo desse lado, derreteu tudo na frente, meu amigo! Diversão! Diversão amigos, apenas diversão! Difícil pra caralho mano, nossa senhora! Arme dos deus escuros! Estão ficando em nossos braços! O Skull take seu decreto! Move! Diversos barbáreos! Diversos! Eu não posso fazer isso! Eu não posso fazer isso! Vem cá, vem cá, vem cá Não, não é que a facção é recomendada para iniciantes isso aqui Essa aqui é a facção, a primeira campanha recomendada Para iniciantes não dá escrito isso não Tem um passaralho ali né Eu vou mandar a galera de Nergon na frente Como falei As demonetes Vamos dar uma volta aqui As demonetes As demonetes As demonetes As demonetes As demonetes O que eu não tenho que chamar de volta? Apenas procurando vítimas e puxando de volta. É um problema sério. Apenas procurando vítimas. Apenas procurando vítimas. Apenas procurando vítimas. Apenas procurando vítimas. Apenas procurando vítima. Caso de vítimas. Decorando vítimas. Apenas procurando vítimas. Ela vai pegar o passaralho. Esse foco de project no general, cara, que isso, jogadores Não resiste não, velho O general aparece e não alcança E três fantarias para eles atirarem e vai tudo no general E atingi até o máximo de reposição que podia dar Mas o general tá aqui com os brigados E o freaky, boa noite Bringspacks It's going to bars Carnage unfound Minha mosca vai morrer ali Minha mosca vai morrer Minha mosca vai morrer O que é isso? Mas esse aqui dá um wallpaper muito foda hein Tá lá para você Esse aqui dá um wallpaper O problema é só o negócio da missão ali sim Mas não dá para esconder Ah, eu não tô ouvindo Por quê? Doe, porque você está vivendo Merda-se, por que você está vivendo? Por que você está vivendo? Nesses âmbitos Como você está vivendo? Ponto, eu tenho algo Por que você está vivendo quando você está vivendo? Ele está no ar ai Vamos lá Vamos lá A batalha final vai ser Mel na chupeta perto disso aqui Vou fazer igual vocês estudarem isso comigo Vou jogar todos os prontos que eu tenho em vocês Eles morreram Tem führt noturno 한번 para não Vou jogar antes debuff aqui agora tá aqui meus dois minotauros com a dele deixa eu mudar aqui o lugar de reforço pra sair aqui né volta ai meu gubernaut é sim vc 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 Reposição! Traga-nos uma desgraçada! Glórias! Os Scooper fizeram um excelente trabalho nessa batalha. Bastante resistente, não são muito rápidos, mas tanca. Beleza, não tem problema. O Dêmão! A mudança para a escuridão! Não! E apesar de o Scooper não ter dado muito zoom na batalha, mas é porque é muito caótico. Talvez eles estão atirando a batalha e todo mundo atirando do Yuri pra matar ele. Esclavos para a escuridão! Ah, eu acho que eu lembro aqui. Qualquer coisa é fácil olhar também. Tá de boa. É que vem muita fúria do Ditzente nessa batalha. E ela é maravilhosa para destruir essas torres que você constrói. Olha, olha que isso. Olha que lixo de ser humano. Pusa, pelo amor de Deus. Pusa. Pusa. Você vai morrer ai. Nossa, cara. Na moral, fica quietinho ai. Ruim... Slaibos na escuridão! Para destruição! Coelho de pedaço! Para o norte! O Horde surge! Vou pegar aquele cara ali! Se você quiser desistir assim fica à vontade, viu? Caramba, agora é a hora da Pokédex, né? Boa sorte para quem for jogar isso aqui no lendário depois! Só isso que eu digo, porque se você escolher jogar no lendário você melhor sofrer! O Horde é para o Horde! ... Ah, esse ano muito difícil é clássico, tem no Warhammer 2 também, mas depois eu vou rejogar as campanhas com certeza, mas a primeira para acostumar com o jogo tem que ser um normal de lei. Vamos lá Belacore, o que você tem a me dizer agora? E eu vou mostrar para você. Agora você tem que morrer. Todas suas lutas, sacrifícios, conquistas e trabalhadores não eram para nada. Eu vou não ser tão cuidadoso com seu poder. Espere, Kislev. Espere eles. Eu vou destruir eles. Eles vão perder o último tempo, curando seu nome. Seguindo. Certo, onde está o maior? Finalmente... Os caos, o Godbear é morto! Amém. Um novo deitão vai cair em breve. Velikor, o deus doce do caos. Mas transformação dele vai levar tempo. Ele ainda pode ser parado. Ele deve ser parado. Então, poder doce 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 doce. Eu saí pra não tomar spoiler e voltei pra tomar spoiler. Aí é foda. Vem a seguinte batalha, já foi feita. Nós temos a final soul requerida para iluminar o caminho do porto. Mas eventos overtecem-nos, Great One. O deus doce doce está morto. Ele não vai voar mais. E a realidade em si não pode ser contente. Rifts tear through the veil and demons flood the mortal world. This was always part of Velikor's plan. He ascends to godhood. There is no place for us in his grand vision. He must be stopped. Tchau, tchau, tchau.